Será que as plantas carnívoras podem nos ajudar a combater o mosquito da dengue? Nesse vídeo eu vou te falar se isso é mito ou verdade. Vou te ensinar a cultivar essa carnívora aqui, a Nepenthes, também conhecida como planta jarro. E vou fazer o replantio e te mostrar tudo. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento e minha experiência em como cultivar e decorar a casa com as plantas. A família das plantas carnívoras é muito grande, existem espécies com boquinhas que abrem e fecham, outras com canudos compridos que aprisionam os insetos que lá dentro caem, outras com pelinhos grudentos que colam as suas presas. E eu escolhi falar hoje sobre a Nepenthes, porque ela é uma das variedades de carnívoras mais fáceis de serem cultivadas. Ela também é conhecida como planta jarro, por conta desses recipientes. Ela também tem uma família grande e existem variedades com os jarros totalmente verdes, outras com os jarros rajados, com os jarros menores, outras com os jarros bem grandes. Mas o cultivo delas é o mesmo. As Nepenthes são plantas carnívoras que têm crescimento de trepadeira. Então se elas tiverem aonde se apoiar, elas vão crescer subindo, se apoiando nesse suporte. Mas nós também podemos cultivá-la como planta pendente, o que eu acho lindo porque a gente consegue observar os jarros suspensos. Para a gente aprender um pouco mais sobre o cultivo das plantas carnívoras, nós precisamos saber que a grande maioria delas é originária de regiões muito úmidas e até alagadas. E por conta disso, o solo que nós plantamos as carnívoras, ele é diferente da grande maioria das plantas. E por esse mesmo motivo do solo ser constantemente lavado, ela não gosta e não precisa ser adubada. Inclusive, capturar insetos, pequenos anfíbios e pequenas aves foi o jeito que as plantas carnívoras encontraram para se nutrir, já que no solo ela não encontra esses nutrientes. E ao longo do vídeo eu vou te explicar cada um desses pontos. Vamos começar pelas estruturas da planta. E ela tem folhas verdes escuras, bem alongadas, e na ponta tem gavinhas, que quando ela quer se apoiar em algum suporte, são as gavinhas que vão se enrolando. Mas são das mesmas gavinhas da onde nascem os jarros. Em algumas espécies de nepentis, os jarros, quando bem novinhos, eles nascem com esse toldinho fechado. E conforme ele vai crescendo, vai amadurecendo, esse toldinho abre. Nessa minha espécie aqui, eu observei mesmo os jarrinhos bem pequenos, eles já têm esse toldinho aberto. As nepentis não têm um mecanismo desse toldinho abrir e fechar como existem em outras espécies de plantas carnívoras. Ela atrai as suas presas exalando um néctar, o bichinho se aproxima, escorrega, cai dentro desse jarro que além de liso, tem um líquido viscoso, o que impede do bichinho sair. E lá dentro, no fundo do jarro, existe um líquido digestivo que vai ajudar a decompor esse alimento. Nós não devemos ficar cutucando ou simulando uma presa dentro dos jarros, porque isso causa estresse na planta e ela pode secar alguns dos seus jarros. Em relação à luz correta para cultivar as carnívoras, eu vou dizer que esse é um dos aspectos mais importantes e onde as pessoas mais erram. Inclusive, eu já cometi esse erro. As plantas carnívoras precisam de sol. Essa espécie em particular, a nepentis, ela pode ser cultivada a meia sombra, recebendo sol apenas por algumas horas do dia. Mas é fundamental que ela receba um pouco de sol para que a planta consiga se desenvolver e emitir vários jarros. Se você tiver uma nepentis aí na sua casa, que só está com as folhas bonitas, mas está sem nenhum jarrinho, pode ser que você precise mudá-la para um lugar que ela receba mais sol. Vá colocando o sol aos pouquinhos para a planta ir se acostumando, mas lembre-se que é ideal que elas recebam algumas horas de sol fraco todos os dias. Em relação às regras, aqui está um outro ponto onde as pessoas erram muito. Como as plantas carnívoras são originárias de regiões alagadas, elas gostam que o solo se mantenha constantemente úmido. A gente não pode esperar que ele seque entre uma rega e outra. Então, normalmente essas regas são diárias ou com intervalos curtos de um ou dois dias no máximo. Mas sempre toque o solo para sentir e você precisa sentir que ele está levemente úmido. Uma dica extra é você deixar a água descansando de um dia para o outro para o cloro baixar. E quando você for regar, regue em abundância, molhando toda a superfície do vaso até a água escorrer pelos furos de drenagem. Uma outra coisa que as plantas carnívoras adoram é que a gente borrife a água nas folhas, fazendo uma nuvenzinha bem fininha de água. As plantas carnívoras gostam de calor e umidade. E antes de eu continuar te falando sobre o cultivo da Nepenthes, se afinal as plantas carnívoras podem nos ajudar a combater o mosquito da dengue, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilha com os amigos que assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clica em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Outro ponto super importante no cultivo das carnívoras é o substrato, que como eu comentei, ela não usa o mesmo substrato da grande maioria das plantas. Por ser originária das regiões alagadas, ela precisa que esse substrato se mantenha constantemente úmido. Então, nós não vamos usar terra nesse substrato. Nós podemos usar o musgo esfagno em maior quantidade e podemos misturar outros materiais, como casca de árvore, fibra de coco, casca de arroz carbonizado e até a perlita. Eu vou colocar hoje o musgo esfagno, a casquinha e a fibra de coco. Esse meu vaso aqui, que aparentemente está tão bonito, tão saudável, eu já dei uma olhada e vi que ele está plantado ou na terra ou numa turfa. Então, quando você observar que a sua planta está nesse substrato, o ideal é a gente mudá-la de vaso. Porque a planta agora está assim, bonita, mas ao longo do cultivo ela pode começar a sentir e até a secar. Então, esteja sempre atento que o substrato correto para as plantas carnívoras, ele não pode ter terra vegetal ou terra de jardim. Como as plantas carnívoras não gostam e não precisam ser adubadas, não coloque humus de minhoca, esterco, bocache, nem um tipo de adubo, nem no substrato no momento do plantio e nem depois. Não precisa. As raízes das plantas carnívoras são muito fininhas, sensíveis ao excesso de nutrientes. Em relação ao vaso que nós vamos plantá-la, eu não sugiro utilizar vasos de cerâmica ou de barro. Isso porque o solo precisa se manter constante e úmido e a cerâmica e o barro têm uma tendência a secar mais rapidamente. Então, os vasos plásticos são os mais indicados e é importante que ele tenha vários furos para drenar o excesso de água. Eu escolhi um vaso estilo cuia, que ele é mais baixo e não tem problema porque ela não tem raízes muito fundas e ele tem uma boca mais aberta, dando mais espaço para a planta se desenvolver. Então, agora o primeiro passo para fazer o plantio, eu vou hidratar o meu musgo esfagno, vou colocar bastante água para deixar ele bem hidratadinho e vou colocar a fibra de coco. Enquanto isso, eu vou preparar a planta. Vou retirar do vaso plástico com cuidado e vou soltando, retirando todo o substrato. Precisa tomar muito cuidado nesse momento porque as raízes dessa planta são muito fininhas, muito delicadas. Então, para não romper nenhuma raiz, eu vou fazer bem calmamente, retirando todo o substrato. Eu também não posso tombar muito a planta para que o líquido digestivo que fica dentro do jarrinho não saia. E no final, para eliminar 100% desse substrato, eu vou lavar um pouco das raízes num balde com água. Mas eu vou te mostrar todo esse passo a passo. E no final, para eliminar 100% desse substrato. Então, a minha nepentis está prontinha. Eu só coloquei aqui dentro do vaso para apoiar, mas as raízes já estão bem limpinhas, sem aquele substrato escuro. O meu musgo esfagno já está hidratado. Vou colocar um pouco aqui da minha fibra de coco. E o preparo do vaso, eu vou colocar um pouco de casquinha no fundo e bastante dessa mistura do musgo com a fibra de coco, fazendo um berço de plantio. Aí eu vou pegar a planta e eu vou colocando na minha mão, ao redor da raiz, mais musgo, fazendo uma bolinha protegendo as raízes. E aí sim, eu posiciono no vaso e só vou preencher com mais musgo ao redor da planta. Ela precisa ficar firme e com bastante musgo, porque a tendência é ele ir baixando conforme a gente vai cultivando. Vou te mostrar o passo a passo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho! A minha Nepenthes ganhou um vaso novo, ficou linda, pode se desenvolver. Quando eu retirei a planta do vaso e comecei a soltar aquele substrato, eu percebi que haviam duas mudas. Eu poderia ter plantado uma em cada vaso. Mas como eu escolhi um vaso grande, que tem bastante espaço, eu optei em plantá-las juntas, para o vaso ficar mais cheio. Elas têm espaço suficiente para se desenvolver. E agora vamos falar sobre a dengue. As plantas carnívoras podem nos ajudar a combater os mosquitos da dengue? E a resposta é não! Infelizmente, a planta não consegue capturar muitos mosquitinhos. Alguns também são muito pequenininhos, muito leves, não chegam a cair dentro do jarro. Então, elas não podem nos ajudar nesse controle. O que nós precisamos fazer é evitar deixar a água parada em pratinhos ou outros recipientes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo recheado de dicas de como cultivar essa planta tão linda e exótica. Eu vou compartilhando o desenvolvimento dela com vocês no meu perfil do Instagram e também aqui na comunidade do canal. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho